No último episódio da Corrida Alucinante, ficámos impressionados com o ouro no Dubai. A Carrie desistiu do jogo do amor, os ex-namorados tentaram atacar-se com o tratamento do silêncio, o que acabou por ser revigorante, pois antes só sabiam era gritar bem alto. E a Kelly finalmente deu um tempo à Taylor e isso acabou por lhes custar a corrida. Mas, hein, uma relação saudável entre mãe e filha vale um milhão de notas, ou não? E finalmente nasceu uma nova aliança, mas será que é mais do que uma aliança? Os vossos palpites valem tanto quanto os meus. Mas os meus são mais importantes, porque eu estou na televisão. Esta é a Corrida Alucinante! Drama Total apresenta Corrida Alucinante! Muito bem! Está na hora de dizer adeusinho ao Dubai! Maninhas, vocês são as primeiras. Prontas? Agora! Procurei a próxima pista no famoso estádio Ningandorinha. Nunca ouvi falar dele. É exatamente aqui, em Pequim, China, onde habitam 25 milhões de pessoas. Por estranho que pareça, não vamos ver ninguém. As primeiras oito equipas agarram nas dicas da viagem, táxis e bilhetes e sentam-se no primeiro voo para Pequim. Os mais atrasados no avião número dois têm uma hora extra para falar de estratégia. Observar o Devin a dormir é espetacular. Ele às vezes murmura coisas lindas. As débaras levaram uma carteira. Aham? Eu disse, às vezes. Ei, Carrie! Como o Devin está a dormir, preciso de saber. Vais tomar a iniciativa? O quê? Oh, bem. O Devin e eu somos amigos. Eu sei! Mas esta oportunidade não vai durar para sempre. Eu estou-me a pensar nisso. Só aceitei participar neste programa para lhe provar que temos uma ligação. Algo especial. Ah! Eu sou o Carioza Mendoins! Oh! Mas porquê que eu não lhe disse que o amava no Havai? Oh! Oh, não! Vou ficar sozinha para sempre! Mas, quando me obriga a pensar nisto, prefiro deixá-la ter uma vida com a Xela do que não o ter na minha vida. Estás bem? Que alívio! Estava a sonhar que nós os dois vivíamos numa casa da árvore que se acendiou e... Só nós os dois? A viver juntos? Sim, bem. Eu era um tigre com três cabeças e tu eras um macaco de smoking. Mas eras tu. Estranho. Nós vivíamos juntos! Eu sei que a nossa estratégia é lenta e segura, mas... A nossa estratégia não é sempre a curtir! Não, mas precisamos de uma nova estratégia, por isso... Então, que tal curtir em grande? Spot! Temos de ser mais rápidos, tipo... Ok. Vou dizer ao piloto. Não, Spot! Referi-me a... Oh, não! Começa a pensar que, tipo, existem feitiços demasiado apáticos. Temos de arranjar uma forma de motivar este rapaz. Podemos ter embarcado no primeiro avião, mas alguém teve de fazer xixi no aeroporto. E esse alguém não tem comido vegetais suficientes, por isso esse alguém teve dificuldades, hein? Para de darem a entender que fui eu! Foi ele! O avião número um já chegou a Pequim e as equipas estão a ser levadas para o próximo destino. Mais uma vez, obrigada por nos terem deixado de ganhar ontem. Na boa, minha! Não esperem-me a delusão do favor. Temos uma aliança, mas continua a ser uma competição. Sim, ela é incrível. Olha as namoradas, primos e casados foram à igreja. Tu gostas dele, admite. Do Noah? Pss, não gosto nada dele. Por que não? Por ter um aspecto estranho. Ele não tem um aspecto estranho, ele é uma braza. Encontrei a caixa d'ónio! É um todos juntos! Vou até ao estádio, Ninho de Pássaro, e saltem para o buraco de bolo para receberem a próxima dica. Bolos! Aquele é que é o bolo? Que desilusão! Quando é que vamos ter outro desafio com comida? Tenho tanta fome que podia comer uma casa feita de bolos, com talhas de chocolate e vedas ondas. Bem, acho que temos as costas quentes. Sim, essa foi horrível. Por acaso, até foi bastante adorável. Preciso de toda a sorte que esta pedra de lava pode dar-me. Ontem ficámos em quarto. Não devíamos recejar com os falhados. Devíamos sim estar bem lá no alto, como os verdadeiros deuses que somos. Isto é preconceituoso? Saltar! Estás pronto? Ei, não deve ser assim tão difícil. Loopy! Ali! Ali! Eu sei, José, mas é que não... Já que é mesmo assim um cabeça durra. Mesmo assim é uma mais-valia para a equipa. Ok, destas vezes menos gritaria, mais trabalho. Vou ver o que posso fazer, mas não agredias. Vamos lá! Rápido! Spud! Ei, Spud! Queres um chocoporco? Nova estratégia. O Spud adora chocoporcos. Faz qualquer coisa por um... Escoitos com sabor a porco e cobertura de chocolate. Esvaziei a máquina de venda automática no aeroporto. Isto vai fazer com que ele seja mais rápido. É outro todos juntos. Um todos juntos armadilhado. Para receber a próxima dica desta vendedora, um elemento da equipa tem de preparar e fritar uma espetada à moda das ruas de Pequim e o colega terá de comer essa especialidade. Quem é que vai engolir e quem é que vai vomitar? Descubra-o quando voltarmos para a Corrida Alucinante! Então, o que é que está a sair hoje, minha? Os grilos são frescos? Ah, os morcegos são as criaturas mais bonitas da Terra. Tinha de libertá-los. O meu tornozelo! Porquê que o Jaco hoje está tão desasterrado? Não tenho pena dele. Vão apenas encorragá-lo. Já sei! Para com isso! Isto é uma competição. Os nossos fãs estão a ver. Come, adore e sorrir! Ok! Foi mesmo incrível! Eu não gosto muito de alturas, nem de cair delas. O que me parece muito lógico. Mas estou contente por a Carrie ter estado lá a apoiar-me. A Shelly? Hum, não aparecia de certeza. Ei, o que é aquilo? O quê? Onde? Uh! Ah! Não interessa. Então, gostas de cinema ou... Não estava a tentar interromper-te! Aterrei em cima de ti sem querer! Então, obrigadinho. Agora não sei se ela gosta de cinema. Todos gostam de cinema! Estou só a tentar conhecê-la para a convidar para sair. O que posso fazer para ajudar? Hum, deixa ver. Oh, já sei. Nada! Eu não sei se consigo. Tudo bem, calma. Eu como. Tenta só cozinhar umas minhocas. Vá lá, não se mexam, ok? Malditos bichos inriquietos! Acho que vou agarrar um... Não se preocupe comigo. Eu sou mais rápido do que uma pantera. Olhe só! Ai! Ai, 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 ai! Au, au! Ai, 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 ai! Au, au, au! Ah! Que erro, José! Não te mexas! Au, ok! Vai! Ai, boa! Conseguimos! Choco o porco! Não, enquanto continuarmos no último lugar. Oh, oh, vá lá! Ok! Vá buscar! Aí vai ele! Mais rápido, rapaz! Eu apanho! Eu apanho! A minha mãe diz que eu sou de comidas leves, porque só como as pesadas às escondidas. Cozinhar algo nojente para alguém que amamos é tão difícil. Mas quando é para alguém que não amamos, bem, é divertido. Estás bem, pai? Ah, é claro que estou, senhor presidente. E o senhor? Perfeito. O médico diz que vai acabar por passar, mas não podemos esperar, senão somos eliminados. Parece que sou o responsável. Outra vez. Oh, não! Volta aqui! Como tu sentes? Não sinto a minha garra! Boa! Feito! Estamos em primeiro lugar! É um estrago, observa! Quem não me regolhou à procura de anéis no Havaí... Tem de puxar o colega de Rikisho até aqui! A grande muralha da China! Usando apenas este mapa rudimentar. A última equipa a encontrar a zona de descanso escondido algures na muralha e entrar, pode preparar-se para sair. Oh, Ravá! Sim! Boa, Chuck! Boa! Três equipas já arrancaram. Carrie, tens de começar a cozinhar! Tu cozinhas, eu como! Não é uma pergunta! Vai! Uau! Lembrei-me que seu parceiro é Emma, ela vai pensar que fazemos um belo casal. Já tenho todo planeado. Podes ser menos mal para o teu colega? Para de ser tão mandão! Por que é que isto é tão difícil? Agora já queres a minha ajuda, Dom Juan? Como? Como é que achas que podes ajudar-me? Bem, a minha experiência com raparigas ensinou-me a fazer sempre uma coisa muito importante, que é... Um truque muito simples que todas as pessoas deviam saber! Ser subtil! O Noah gosta de ti! Não quero saber! Por quê? Eu não sei! Trabalhe comigo, Emma! Trabalhe comigo! A tua falta de jeito para cozinhar não parou! Uh! Querida! Há leite barata! Oh! Olha, Devin! Isto deve ser um sinal! Uau! Se eu tivesse assim tantos braços, podia tocar guitarra, bateria e baixo, tudo ao mesmo tempo! Meu despacho até! Acho que um choque ao porco podia dar mais velocidade, meu! Ah sim? Queres isto? Espero que ainda sobra algum, quando não estivermos em último lugar! Não podes fazer! Não posso o quê? Ah! Ali! Primeiro lugar! Aí vamos nós! O meu tornozelo! O meu tornozelo! Rapaz, és mesmo péssimo nisto! Rapaz, és mesmo péssimo nisto! Para de passar nos buracos de propósito, rapaz! Podia ter ido por um caminho melhor, mas optei por ir pelo caminho mais parecido com a nossa relação! Parreglado! Dividimo-nos! Boa ideia! Eu vou com uma carta! Meu, uma equipa vai pela direita e outra equipa vai pela esquerda! O Brody não tem culpa de estar caído em mim! Os médicos dizem que as minhas feromonas são muito mais fortes do que o motor construído por ursos pardos! O quê? Isto nem sequer faz sentido! Oh, claro! Porque és uma especialista em ursos! Parreglado! Este mapa é inútil! Vou deixar que a sorte decida! Zona de descanso! Aí vamos nós! Mais três equipas terminaram o desafio da comida! Deixando as duas últimas equipas com má digestão! Afasta-te, vomitadora! Eu vou cozinhar! Mas eu não consigo... Comer! Não percas a esperança, maninha! Mas não é... galinha? Não interessa! Diz com toda a convicção! Faz com que a tua mente acredite que é a galinha! Ok! É galinha! 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 É isso mesmo! Agora prova a galinha! Posso comer um chocoporco? Não, meu! Ainda estamos em último! Uma vez comi tofu frito e foi do género... Mas esta coisa era mais... Tu gostas dele! Por que é que o tratas tão mal? É uma competição! E as relações influenciam a prestação! Ou podem torná-la melhor? Mas esse é o problema! Nunca sabemos! Estou aqui para ganhar e não pode haver relações! Oh, não! A nossa roda! Está destruída! Vamos ser eliminadas! Vocês precisam de ajuda! Olá, Emma! As normalmente... Esta parte não devia ter sido verbalizada! Estava a falar comigo! Isto não podia estar a correr pior! Também para mim! Por favor, para! Ok! Vamos pela esquerda! Nem pensar! Não vamos nada! A Stephanie erra sempre! Por isso temos de fazer exatamente o contrário do que ela diz! Ok! Acho que devemos deixar de viver! Vamos pela direita! Tu não me dizes o que é... Acho que estamos mal! É melhor darmos a volta! Sim! Vamos a isso! Oh, sim! Vemos demasiado rápido, não é? Não! Tudo bem! E se não me dói? Oh, se dói! Sim, estou cheio de dores, mas... A Emma é muito bonita! Foi em voz alta outra vez, não foi? Espero que isto não afete os sentimentos que têm um pelo outro! Estou em primeiro lugar! Muitos parabéns! Uou! Conseguimos! Yeah! Muito bom! Como é que está a tua mão? Está bem! Esta aqui nem por isso! Oh! Isso é horrível! Anda cá! O que fizeste foi muito fixe! Já estás melhor? Pois! Na verdade, é bastante doloroso! Mas não pares! Oh, não! Foi em voz alta! Tu não disseste nada! Oh! Ainda bem! Se eles vêm na nossa direção, então estamos no caminho errado! Oh! Oh! O meu pai é que tem de puxar o rickshaw! Não faz mal, Pai Natal! Eu puxo o teu trenó! Ai! As minhas pernas! Pronto! Isto deve aguentar até... Não acredito! Acabaste-te a devorar os chocoporcos! Talvez! Precisava deles para te manter amotivado! Para os comer todos? Feito! És um Spud mau! Ei! Não queres aproveitar o excesso de açúcar e desatar a correr? Há uns anos o Spud comeu uma caixa de chocolate coberto de grãos de café! Sim! E toquei guitarra durante 3 mil horas seguidas! Sim, meu! Foi do género... Psss! Uá! Vum! Spud, para! Quem tem de puxar em cima... Apenas uma equipa pode ficar em segundo! Primeiras senhoras... Não! Primeiro vocês, rapazes! Uma aliança tem de ser justa e é a vossa vez! Eu gosto de ti! Vai para o tapete, imbecil! Espero que alguém me empreste um lenço porque estes olhos soltaram uma lágrima! Estamos a terminar de entregar os presentes? Presentes? Ah, pois! Oh, oh, oh! Oh! Aquilo não era galinha! Adoro chocoborco! Quarto! Outra vez? Sim, o quarto vem sempre depois do terceiro! Os números têm uma ordem! Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono... Zona de descanso! Quebra de açúcar! Eu estou a destruir... Décimo lugar! Décimo primeiro! Roqueiros? Infelizmente, são a última equipa a chegar! Ah, foi mesmo por um triz! Se isto vos fizer sentir melhor, ficam a saber que ficariam em último lugar na mesma! O Roque é que tinha de puxar o rickshaw! Eu avisei-te! Acho que isso me faz sentir um pouco melhor! Desculpa ter estragado tudo! Não, meu! A culpa é a minha! Se vou começar a treinar-te como um cão, não posso achar estranho se enlouqueceres, destruires a cozinha e fizeres cocó nos meus sapatos! Meu! Prometo nunca mais fazer essa última parte! Bem, isso torna a corrida mais agradável porque esta ronda era de não eliminação! Ainda estão em jogo! Sou da vitória! Não é bem uma vitória! Quem vai ser o próximo a ir embora? Se calhar eles! Mas só há uma forma de saber! Não percam o próximo episódio de Corrida Alucinante! Não percam o próximo episódio de Corrida Alucinante! Não percam o próximo episódio de Corrida Alucinante! Não percam o próximo episódio de Corrida Alucinante!